A Corte Portuguesa A Corte Portuguesa No século XIX A Corte Portuguesa No Século XIX A História do Brasil Esteve influenciada Por todos os acontecimentos históricos Que aconteciam na Europa Naquele momento Então, naquele momento O que estava acontecendo? França e Inglaterra estavam em guerra E Portugal Que era aliado com os ingleses Se sentiu ameaçado De ser invadido Qual foi a decisão de Dom João? Foi se retirar de Portugal Vindo para o Brasil Que era o seu refúgio Naquele momento E era aquele refúgio possível Pois os acontecimentos que aconteciam na Europa Influenciavam o Reino Português Então, vamos ver Como foi essa chegada Da Comitiva Da Corte Portuguesa ao Brasil Cotidiano no Rio de Janeiro Quando Dom João resolveu vir para o Brasil O Brasil ainda não tinha uma estrutura Urbana Que fosse capaz de suportar Tantas pessoas Vindo morar no Brasil Então, aconteceram várias partes Primeiramente, não tinha estrutura urbana Ruas mal iluminadas Não recebiam serviços de limpeza Não havia sistema de estudo E muito do que aconteceu Foi que muitos brasileiros Que já moravam no Brasil Tiveram que sair das suas casas Para dar abrigo ao Reino Português E isso fez com que trouxessem Insatisfação à população local Naquele momento E isso Como era o trabalho dos escravos na cidade Como nós sabemos Naquele momento A mão de obra brasileira Era praticamente toda escrava E havia dois tipos de escravo na cidade O escravo de ganho E o escravo doméstico Os escravos de ganho Eram aqueles que saiam As ruas Com coisas para vender Porém, eles vendiam aquelas coisas Muitas vezes frutas, cereais E outras coisas Eles vendiam aquelas coisas E traziam dinheiro Para os seus senhores E os escravos domésticos São aqueles que estavam relacionados Diretamente a casa grande Aqueles que estavam Para servir os senhores De engenho naquele momento Então, gente É preciso que vocês leiam O conteúdo Que está no segundo módulo Na página 262 E vai até a 265 E possa fazer as atividades Com êxito Atividades essas Que foram propostas No nosso modelo Essa foi a nossa aula de história Até a próxima